Fala, galera! Hoje é dia de abrir o baú das recordações e mostrar como foi o comecinho do canal Arara Azul Motorhome. E olha, se preparem porque o nível de qualidade das filmagens era... Bom, digamos que a Marta era uma especialista em tudo, menos em filmar. Sério, tem vídeo que parece que foi gravado por um pássaro bêbado, de tão tremido que tá. E, claro, a nossa cineasta usava o telefone em pé, porque horizontal era só um conceito distante na época, né, Marta? A gente até pensou em colocar um aviso no começo do vídeo. Cuidado! Imagens feitas por uma profissional extremamente iniciante. Ou talvez um narrador sério dizendo... As cenas a seguir são de um tempo em que a Marta ainda descobria o que era um enquadramento. Mas, brincadeiras à parte, o mais legal é que essas imagens mostram de onde tudo começou, com muita simplicidade, risadas e a paixão por compartilhar nossas aventuras. Então, bora dar o play e viajar no tempo com a gente, porque até nos erros a gente encontra motivos para rir e se lembrar com carinho. Vamos nessa! Bom dia, pessoal! Mais um novo dia se inicia. A reforma do motorhome. Hoje, dia 8 de abril de 2021. Passando aqui pelo corredor. O Felipe hoje tá mexendo com o quarto. Ele que tá fazendo guarda-roupa, cama. Ó, ele fez os desenhos tudinho do guarda-roupa aqui. Vocês estão dando pra ver? Fiscou tudo na parede, ó. Pra fazer. As tábuas, tudo no chão. Aqui na lavanderia, ó. Cheio de coisa. E aí tem que comprar outro macaco do mesmo tamanho? É um macaco um pouquinho maior do que esse aí, porque o pneu é alto, o carro é alto também, pra encher esse monte de cálcio. Gente, ó que coisa interessante. Essa é a idiota aqui. Eu nunca troquei pneu do ônibus. O porco já vem com o parafuso junto. Arruela junto, quer dizer. Então, pra poder não se perder aqui. Aí eu marquei o primeiro ali e saí desmontando e coloquei na sequência. Porque às vezes pode acontecer num parafuso num casal no outro. Ou porca diferente, ou parafuso diferente. Porque como a Riss Ônibus aqui a gente não compra o olho novo, compra o olho usado. Então, você não sabe como que o antigo proprietário tratava o pneu, né? Mas que olha, vou falar pra vocês. É bem bruto. Eu nunca troquei esse negócio aqui não. Eu tô indo pelo que eu vi no YouTube. Mas tô apanhando, viu? É muito grande e muito pesado. Deixa eu sair de perto. Ó, pra nossa sorte, só tem um estepe e quebrou dois minutos. Sorte grande, sorte grande, eu não tenho não. É só azar, azar, azar. Não sei como um borracheiro tem força. Às vezes eu venho uns senhorzinhos de idade trocando o pneu com uma facilidade. Eu tô me matando aqui. Tá um clima muito pesado aqui. Sai daí. Pronto. Olha o tamanho dessa ignorância. Tá aqui um pneu desse tamanho. Tá? Meu Deus. Essa é boa. Nossa, olha o pneu de dentro que aconteceu. O pneu de dentro. Meu Deus. Rachou inteiro. Rachou de fora a fora. Por isso que foi aquele estouro. Na verdade, estourou esse e murchou o outro. Olha como Deus é bom. Nós fomos pro Paraná com esse negócio aqui. Nossa. Cadê o Felipe? Pra tirar esse negócio aqui agora. Como é que tira? Esse outro aqui tem parafuso? Será também? Sei lá. Tem que chamar o João. O João entende bem. Olha, pessoal. Marinheiro de meia viagem, ó. Ó. Desde as sete horas da manhã, ele tá com esse pneu da mão e não conseguiu colocar ainda. Olha, um cara que estuda tanto tempo em engenharia. Eu não sei pra quem que ele não estuda pra botar um parafuso só. Eu vou ter que chamar um borrageiro. Porque não é possível. O cara estuda tanto pra botar um monte de parafuso desse. Não tem necessidade. Eu vou ter que parar de filmar ele pra mim com a lanterna lá. Olha, olha. Viu? Pra achar. Vocês já viram o parafuso da choque? Deu choque mesmo. Conversa. Ah, vou ter que chamar um borrageiro. Depois da gosta que tem agora. Vai ter que pegar uma alavanca e erguer embaixo. Mas deu choque aqui, Marcos. Tá sério? Da onde? Deu choque aqui, ó. Deu choque aonde? Também, depois que não é o homem da gambiarra. Só faz gambiarra. Isso é que nós estamos aqui na porta de casa. Imagina se estivesse na estrada. Já tá preto de graxa. E nada do pneu ainda. Queria sair e fazer um almocinho lá na Vila Galvão. Estacionar o ônibus lá e fazer um almoço lá, né? Porque que a pandemia não pode sair de casa. Mas não vai dar, não. Aí tá meio difícil. Ele busca um pau daqui, um pau dali e nada. Ela dizia que arruma um jeito mais fácil pra colocar o pneu. Tô pensando em botar uma catraca aqui. Soldar um negócio de catraca de dois lados. Aí eu vou sentar o pneu, o catraca e empurro aí. Olha, gente. Um segredinho. Um baita de um homem desse. Ele tem medo de cobra. O Felipe fez, ó. O encanamento ali, ó. Do banheiro. E ele tá desde cedo ponhando uma praquinha ali, ó. Pra tampar o buraco. Com medo da cobra entrar lá de noite. Ah, agora eu entendi. O macaco abaixou. Por isso que não vai entrando um. Também você não sabe se você troca o pneu ou fica lá dentro comendo. Aí fica andando o macaco abaixa. Tinha preparado uns pães, umas bolachas. Uns comes e bebe pra nós comer na viagem. Mas ele já comeu tudo parado aqui. E cadê o Neco? Tá vivo ainda? O Neco tá no Neco ali, então. Olha, eu vou tentar mais uma vez. Se não dá certo, eu vou chamar recurso. Hoje é sábado, aleluia. Hoje não tem reforço, não. Felipe? Ele tá assistindo alguma coisa lá. Felipe tá assistindo o filme lá. Então, chama ele. Roda o pneu, coloca no buraco. Eu vou desligar o vídeo e vou... Vem comigo que eu vou te apresentar Um ônibus azul pronto pra te levar Rodando estradas do campo ao mar O Arara Azul, monte de surpreender Pode confiar Arara Azul, nosso motome é show Cada canto desse chão a gente conquistou O qual for do estilo vai ser...